Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, onde estamos de volta para mais um episódio de nossa série de GTA V. Gente, seguinte, dessa vez eu estou com o personagem Franklin, certo? O que acontece? Tá parecendo uma missão desembolada com ele aqui, ó. Então o que nós temos? Temos uma missão do Lester, que tá aqui. Temos uma missão do Trevor, que tá aqui, ó, golpe da Meriwether. E tem o FBI, que tá arrumando treta pra gente aqui. Então é o seguinte, eu vou nessa missão do Lester, que tá aqui primeiro, e vamos ver o que vai dar. Vou tentar ir nela, depois eu vou naquela do FBI? Não, eu acho que depois eu vou nessa do golpe da Meriwether. Vamos ver o que vai dar. Então vamos direcionando lá pro Lester primeiro, beleza? Então na hora que eu estiver chegando lá, a gente já segue. Galerinha, é o seguinte, é um pedido muito importante, como sempre. Se vocês estiverem gostando da série de GTA V, não se esqueçam daquele likezão. Beleza? Ajuda bastante no crescimento do canal. Vocês não fazem ideia. E assim, eu sei que vocês estão gostando também, beleza? Então deixa aquele likezão, comenta aí embaixo o que vocês estão achando da série. Se inscreva no canal, caso seja novo por aqui, beleza? E por que não, compartilhe com os amigos também, para mais gente conhecer o canal, tranquilo? Então já vamos direcionando pra lá, e daqui a pouquinho a gente volta. Galerinha, já tô pertinho aqui do Lester, beleza? Vou encostar meu carro por aqui, e eu vou procurar ele. Deixa eu... Ei, isso aqui é a vaga pra deficiente, então não vou atrapalhar a vaga dos outros, não. Colocar na vaga certa, pelo menos. A gente é bandido, mas, né, vamos respeitar a sinalização ali. Vamos deixar o carreto encostado. Pelo visto, ele tá ali embaixo. Ele vai estar ali embaixo, então vamos direcionando pra lá, e vamos ver o que o Lester tem pra gente. Beleza, cadê ele? Ele vai estar por aqui, ó. Ele vai estar por aqui, porque a missão tá marcando aqui, ó. Ali, a bolinha aqui, ó, tá aqui, ó. Então vamos chegar aqui, vamos ver o que que vai dar. Então, o que é isso, cara? Sente aí e se frente à frente. Agora, eu não tenho muito tempo. Eu sei que você precisa de dinheiro. O Michael te falou sobre o Invader Life? Oh, porra! Vocês dois fizeram isso? Olha! Olha! We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh, man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves, then stole and sold everybody's private information, and even ripped his own friend's ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but, man, I don't think the nigga deserve to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fool's hairs off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fool's heads, it's asshole's heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new Mollus, sort of a super Mollus, and it's called Priapolds, and it's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA, and he doesn't care that his hardness pills are giving desperate, middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using Mollus and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man, alright, fuck it, I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs, you know, whatever. Do it your way, however you want. I'm going to make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, I'll stay here until you're gone. I'll stay here until you're gone. but he spoke of weapons, right? Let's just see first how I'm going to use weapons here. There's a rifle of precision. No, I'll stay. He spoke to use a bomba adesiva but maybe not need. So I'll go there, I'll go to the hotel, okay? If there's no conversation important in the middle of the road, I'll just go there. Rapazes, I'm already coming here to the place where the Lester told me. So I'm going to the stationery here, I'll go to the top of him. I'll go to the top of him. Let's see what we're going to do with this guy. Let's see what we're going to do with this guy. Oh, hell! Well, I'll go. I think I'll go more than that. I'll go. Oh, hell! There's another one of the stationery there. You're so crazy. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Meu Deus do céu. I'm going to the last 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 Deixa eu ver se é aqui, né? Só falta, não sei aqui Só falta se é algum andar abaixo Pô, meu Deus do céu É de um andar de baixo Vou voltar lá, não é que eu chegar pro local certinho Gente, já volto Galera, finalmente eu achei o local Subi até o topo igual um bobo E tava provavelmente no primeiro, no segundo andar Vamos chegar nessa bolinha aqui, ó Vamos ver qual que vai ser o problema Beleza, tá ali pra assassinar o alvo Mas eu tenho que encontrar o local com a vista estratégica Do hotel Aí trolou, né? Vou tentar subir até o topo lá Vamos ver se eu consigo do topo Pegar esse cara Tem um minuto ali, ó Meu Deus do céu, é pouco tempo Vou tentar subir no topo aqui rapidão Pra ver se a gente consegue pegar esse cara Tá ali, ó Um minuto e seis segundos Meu Deus do céu Se eu chegar até no topo e der errado vai ser triste Caraca Aí, aí, sobe, sobe, sobe Beleza Vamos lá, tô aqui no topo Deixa eu catar o nosso rifle E agora tem que achar o cara É, aqui não é a visão estratégica Vou subir aqui, ó Vou ficar aqui no topo aqui, ó Beleza Agora, quem vai ser o cara, hein? Quem vai ser o cara que eu tenho que matar? O relógio tá contando Eu não sei quem é Quem é o cara, gente? Me ajuda Será que ele tá aqui dentro? Vou atirar nesse cara aqui dentro Vamos ver se é Será que é ele? Ele não era o cara Vem quem foi o comprometido Eu não sei quem que eu tenho que matar Não sei Vou tentar de novo Se bem que esse cara pode estar em algum quarto do hotel Eu realmente não me lembro Deixa eu olhar para os quartos do hotel aqui Para ver se eu acho alguém Eu realmente não me recordo Olha, para cá não tem nada Em cima nada Caraca, porque pegar esse cara tem que ser tão difícil? Eu não tô vendo nada nos quartos dos hotéis aqui Não tô vendo nada Ele veio aqui da direita Quando eu peguei o cara É, gente, essa missão aqui tá chatinha Eu tenho que achar esse cara Só que eu não sei cadê ele Se eu matar o cara de qualquer jeito Dá ali que eu fui comprometido Que doideira Vou chegar mais pra cá Vamos ver o que que dá aqui Eu não vi de onde aquele cara veio Vamos lá, pessoal Nós precisamos dessa área limpa E manda o pessoal tudo rapar fora ali Eu não sei de onde vai vir o cara Não, esse maluco é o segurança Beleza, de onde que vem o cara? Eu não sei de onde vem o cara Caraca O que que eu faço, gente? Olha ele aqui, ó Se o tempo acabar vai dar errado também Caraca, gente Eu não sei o que que eu faço Beleza Será que é que é esse cara rosa ali? Meu Deus Será que era aquele cara ali? Será que era aquele cara ali? Achei aquele cara ali, hein Eu tinha ainda que esperar o tempo todo Meu Deus do céu Deixa eu tentar sair fora daqui Meu Deus Ai Ai, ai, ai Agora tenho que meter o pé daqui Ai, sai na frente do cara Meu Deus do céu Sai na frente dos caras A gente não ficou maluco Deixa eu meter o pé daqui A polícia já foi acionada ali, ó Caraca Meu Deus do céu Deixa eu meter a fuga daqui Você tá maluco Caramba, gente Eu tinha que esperar o tempo acabar ali Pra meter a bala no cara Vou tentar assumir dessas polícia aqui Vou tentar despistar elas Beleza Será que é um local pra me esconder aqui dentro? Vou tentar me esconder por aqui, ó Aí, ó Deu certo Missão cumprida Então, o assassinato no hotel Beleza Vamos continuar Vamos ver o que vai dar Vamos salvar? Vamos salvar também Deu bom? Deu bom? É, pelo visto, deu bom então Era só matar o cara pro Lester O Lester tá ligando de novo Vamos ver o que o Lester aqui é Ei, ele tá ligando de novo Eu sei, bom trabalho Tudo bem, o que está aqui? Deixe-me saber sobre a próxima coisa Vamos fazer Mas, antes disso Eu tenho que te dizer algo Nosso portfólio de investimento Estou ficando um pouco, uh Sucesso Então, eu pensava que precisamos Um pouco tangível Assetes e a property Ali, rapaziada O Lester comprou uma casa pra gente Tá ali, ó Franklin se mudou pra uma casa nova Em Vinewood Hills Esse local pode ser usado Para salvar Trocar de roupa Beleza Então, de quebra Ganhamos uma casa ainda Olha que maravilha Então, é o seguinte Apareceu outra missão do Lester aqui, ó Assassinato Só que como eu combinei De fazer o golpe do Franklin Tá aqui, ó O golpe da Mary Rether Eu vou me direcionar pra lá, beleza? Na hora que eu chegar de lá Eu já volto E vamos ver o que o Trevor Vai arrumar pra nós Já estou chegando aqui Na casa do Trevor, beleza? Na casa do Trevor Que não é a casa do Trevor É a casa do Floyd Então, eu vou encostar meu carro aqui, ó Vou subir até o apartamento lá E vamos ver o que o Trevor Vai arrumar pra nós Deixa eu guardar essa arma Que eu não preciso dela mais, não Deixa eu ir subindo aqui, ó Vamos ver o que que vai dar Beleza, chegamos Vamos lá, vamos lá Não é assim O que não é assim Você e ele Os problemas de pai e filho Me dá as malditas Como é o braço, mano? Oh, é excelente Você quer ir? Não, eu estou bem, mano Ei, eu chamo de vocês, garotos, aqui Para discutir esse trabalho Que eu estava planejando O que que você está falando? Shut the fuck up, Michael, ok? Você me ganha Ei, você falou com Lester? Eu chamo de ele Ele está no hospital ou algo, ok? Nós guardamos ele e nós conseguimos 20% Bom, se, claro, você vai para os estados novamente E, eu tenho me arrestado Ei, não foi assim Você não tinha sido Eu não tinha sido Eu não tinha sido Eu não tinha sido Oh, você vê, eu não tinha sido Eu não tinha sido É uma posição Uma visão, uma visão, ok? Como Deus, como evolução Como qualquer outra coisa Sol, dor, dor, mentira Isso é o que nós temos Outra pessoa, eles têm outros mundos Mas para mim, eu sou como um vultor Justo em torno do deserto Looking for fucking corpos Você sabe? Um caro e morrido Mãe, você entende? E isso? Wow Woo! Bravo, você fucking idiot Man, eu ainda não consegui o resultado O que o plano? Nós temos Floyd, ok? Agora, Floyd... Não, não, não Fácil, sai daqui Ok? Agora, Floyd aqui trabalha no port Ele me colocou Para o segurança de Meriwether Quem está fazendo alguns testes Outro para o Sr. Sam Nós vamos tomar o que é que eles estão testando Agora, eu tenho alguns clientes Estão testando Eu garanto Sem problemas Sem calor Sem calor Hum... Vamos lá, ok? Vamos levar a nossa Vibe mais pastida Para um campo de aeroporto Onde eu tenho um sub Eu tenho um chopper Eu tenho tudo que precisamos Ok? Vamos fazer isso, você f*** É o campo de aeroporto Zandyshore, mano Vamos lá 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 Me teres a dos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Me teres as levas, certo? Ah, ensino de vozes, certo. Você sabe, eu ia ter eles, e depois... Oh, você total idiot! E aí, qual é a próxima parte do avião? Tem um armadilho para o avião. Vocês estão indo para o avião. Michael está voando. Ele vai pegar o avião, pegar o submarino com mim, e irá voar para um ponto do mar. Você vai me derrubar para o avião. Eu vou pilotar o avião para encontrar o avião. O governo está testando. Eu vou pegar o avião. Surface, você vai me derrubar para o avião. Qual tipo de avião? Qual tipo, não importa o quanto será pagado por isso, não importa. Os cientistas do governo estão me derrubando. E aqui é o meu submarino! Floyd, espere, estande no pão. Eu acho que este é o nosso chapéu. Tem um armadilho para o avião. Coloque o avião para o avião e eles vão conectar. Frank! Você quer ajudar ele com o avião? Ele precisa estar voando apenas por cima do avião. Eu gostaria de ter feito as leituras voando como eu lhe disse, mas não! Não! Ninguém pode dizer o Michael de qualquer coisa! A conexão! Ele está bem! Ok! Você vai me derrubar com o clube do sul do Palito Cone! Nossa Senhora! O que está acontecendo aqui, meu Deus do céu? Ah! Meu Deus do céu! Bugou tudo aqui, rapaziada! Vou tentar ver se tem jeito de reiniciar a missão. Meu Deus do céu! Ahn... Não tem jeito. Caraca! Olha isso! Bugou tudo ali, ó! Ahn... A missão fracassada do Cargobol foi destruída! Meu Deus do céu! O negócio bugou atuando! Ahn... Já vim com o senhor ali pescado de uma vez! Ahn... Então vamos embora então! Ahn... Eu vou fazer o que eu puder! Então eu vou indo até lá e se não tiver falo já assento de lá, viu? Que esse pessoal está falando pra caramba! Traver, você tem uma companhia e nomeia que está fazendo tudo com esse chopper! Mas, ahn... Tudo o que mais que está falando é militares! Sim! Eu souber! De uma base militar à base! E aí há toda essa militares de trabalho na trás! Coz e o que não! Uh-huh! Se isso se torna de calor, eles vão ir em de novo. Ei, eu pensei que não é tão 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 tão... Você disse que não tem uma grande calor. Mas você garantiu que isso! É um score! Michael, mesmo que você não anteceva o calor, você se prepara para ele! É isso que é o caso! Por isso que eu não tomo os score. Não mais mais! I'm out of the game, man. What am I doing? Oh, really? You don't take scores? No, not anymore. What say you, Franklin? I say this is a conversation between you two. So, that wasn't you guys then at the Rockford Hills Jewel Store? Hey, that's right around the corner from my house, Tee. I might have been there buying something for Amanda. I certainly wasn't robbing it. Oh, my mistake. My mistake. I think it was a pretty tight job though, eh? I mean, the planning was there, they went in, right? They got out clean, just going down the coast. These guys better not be involved with our shit. Ah, it's lurking. I'm picking up a signal. Oh, my GOOD JOB. Meu DO Céu. O que eu vou procurar esse tremendo essa água escura para caramba aqui, ó. É enquanto eu tivesse... use... chefe para subir e a para descer. Beleza. Nossa, tem uma pedra aqui. Caraca. Beleza, vamos me descendo aqui, ó. Tudo bem, McFlydy, eu estou aqui. Meu telefone está conectado com os sensores no subterrâneo. Eu tenho um app que deveria pegar o sinal para relar os diagnósticos dessa coisa. Vem, vá lá, cara. Um helicóptero X-Vermi voando por essa plataforma vai enxergar suspicions. Eu estou olhando para o abismo e eu gosto disso, Michael. Você vê algo interessante? Ah, só uma roca até agora. Olha ele aqui, ó. Sobe um pouquinho. Está bem aqui embaixo, ó. Olha lá. Pegue-a para o pão de lagoa. Estou segurando-o. Eu tenho o dispositivo. Estou trazendo-o para a surpresa. Beleza, agora tem que subir. Meu Deus do céu. Esse negócio para subir é como uma tartaruga. Ei, cara. Então, uh... Você tem o que? O que é? Veremos saber o que é quando podemos fazer alguns testes. Ou, não, não. Potencialmente, é como um reator de fusão que corrigindo na água. Como um núcleo? Ah, um bom tipo de núcleo. E esse é o que o seu bar foi depois? Sim, com certeza. Nós vamos pagar, Frankie. Nós vamos pagar bem. Um, porém. Não, não. E o que a sua. Um. E o que a sua. Um. 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 Vem me pegar! Vem me pegar! Vem me pegar! Vamos voltar para o aeroporto! Puxa o palco, Michael! Nós temos que ir! Porque eu encontrei essa coisa usando uma app no meu telefone, que significa que a armada privada pode também encontrar um pouco fácil! Ah, você tem que me machucar! Vem! 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 E aqui eles estão! Vem! 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 Pegue uma dessas armas e faça esses caras! Vem! Vem! Helicóptero na direita da porta! Vem! Vem! Puxa da porta! Temos muito таких caíros! Vem! Nesse誰? Venha lá! Lá embaixo com os helicópteros! Puxa do céu! Vem! Vem! Estou ficando doido, estou ficando doido. Vá, trem, cai logo. Vá, trem, cai logo. Dê-me um golpe no... Ah, não podemos acessar aquele carregado. Você pode abrir a porta atrás? Ei, acho que esse é o nosso nível até agora. Tudo bem, continue indo para o aeroporto. Temos que ir para o aeroporto. O que foi isso, T? Eu lhe disse, isso foi o Meriweather. Aqueles copos? E isso não é um guarda de segurança privada. Sim, você está certo. Eu tenho uma boa autoridade que eles são uma armada de lizard que você fez para fazer o pedido da ordem do mundo. Eu espero que você pudesse virar isso rápido. Porque eu não quero ver esses amigos de WebTown de vocês de novo. Vá, trem, cai logo. Vou ir sobre a pista e solto o submarino. Beleza. Meu Deus do céu. É difícil controlar esse helicóptero. Você que está maluco. Beleza. Estou descendo a maciota. Estou descendo a maciota para o submarino não cair e quebrar. Já posso soltar. Beleza. E agora? Posso pousar? Oh, deu bom, deu bom. Ah! Você sabe o que você fez? O wire está indo louco. Ah, e bom ver você também. O que foi? Não há 10 anos? Depois disso, o governo não importa quanto tempo ele tem sido. Eles vão colocar você e todo mundo que você conhece na lista de matar. E você? Eu pensava que você seria mais inteligente do que isso. O que eu fiz? O que eu fiz? Steal uma superfície para vender para os chineses. Certo, T. Isso alguma nuca alguma coisa? Eu pensava que você disse que ele falou. Sim, eu fiz. Ok? Um, meio. Eu quero dizer, tudo bem? Tudo bem? Não importa, tudo bem? É terminado. Nós temos isso. Nós poderíamos botar isso de volta. Você pôr isso em um marido quando eles se juntar uma operação de salvagem. Não! Então você quer um drone circando seu trângulo? Nós vamos pegar outro drone, Trevor. Você me ganhou! Espere! Pegue esse trângulo! Escute o que esse moron tem que dizer! Ok! Ok. Então, eu vou sair daqui. Você não vai ver comigo aqui em muito tempo. Ei! Nós precisamos um drone. Lembre-se! Man, eu pensei que eu estava terminando não ter pagado por essas linhas. Olá? Eu também! Não! 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 Rapaziada! Golpe concluído! O golpe da Meriwether. Só que pelo que o Lester disse, a gente deu o golpe à toa que eles vão devolver a parada. Eu vou continuar aqui então, vamos ver o que vai dar. Meu Deus do céu! Será possível? É... Foi isso mesmo! O Shower fez o golpe à toa. Mas galera, é isso então. Eu vou encerrar esse episódio por aqui, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele likezão para nós. Comenta aí embaixo, beleza? Compartilha com os amigos também, por que não? Se for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não deixe de se inscrever também, beleza? Então galera, tamo junto! Muito obrigado! Espero vocês no próximo vídeo e... Fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.